Acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal de Palmas nesta terça-feira, dia 8 de junho, agora vamos falar com o vereador Moisés Mamarinho a respeito de um projeto de lei e também dos requerimentos apresentados na sessão desta terça-feira. Vereador, você pode falar para a gente desse projeto de lei e também dos requerimentos que foram apresentados hoje? Sim, nós apresentamos um projeto de lei que trata de estabelecer como prioridade na vacinação as lactantes e também as gestantes da cidade de Palmas nas vacinas como prioridade para ser vacinada contra o Covid-19 e também apresentei um requerimento em regime de urgência requerendo a BRK o atendimento presencial, a sociedade de Palmas, o cidadão palmeço, principalmente aqueles que não têm acesso a um celular, um WhatsApp, porque o atendimento hoje está sendo à distância, não tem atendimento presencial. Então, um pedido de relegação de água, por exemplo, ele faz uma solicitação pelo WhatsApp, demora 15 dias para ter o atendimento, isso é inadmissível. A BRK hoje cobra uma tarifa de esgotamento sanitário, uma das mais caras do país. Eu apresentei um projeto para reduzir, essa Casa de Leis aprovou o projeto de minha autoria, reduzindo de 80% para 40%, passou sete meses em vigência à lei. Infelizmente, houve uma decisão eliminada do Tribunal de Justiça e nós recorremos dessa decisão, mas o que não pode é a sociedade pagar uma tarifa tão alta na nossa cidade e não ter um atendimento presencial. E uma outra reclamação, que através de requerimento também, que eu apresentei nesta Casa de Leis na manhã de hoje, foi um requerimento no sentido de manter as cobranças dos talões de água, sempre do dia 1º ao dia 5 de cada mês, que é o dia que todo cidadão, funcionário, seja ele de empresa, da iniciativa privada, seja da iniciativa pública, servidor público, recebe sempre do dia 1º ao dia 10. E ela quer mudar essa data do vencimento das contas de água para o dia 25. Ninguém recebe no dia 25, no final do mês. Então vai inviabilizar todo aquele cronograma financeiro que cada família tem. Nós não podemos aceitar uma situação dessa permanecer. Vamos continuar lutando para manter o que era antes e o que é bom para a sociedade. Beto, lembrando que essa alteração no vencimento das contas, também se o contribuinte, se o consumidor pagar a conta depois, após o vencimento, ela com atraso, ele tem uma multa e isso também prejudica também a economia do cidadão palmeço. Na verdade, a mudança da data do vencimento para o dia 25, naturalmente, vai ocasionar mais multa para o cidadão, mais encargos que vão ser tirados do bolso do cidadão palmeço e nós, como vereador, jamais vamos aceitar isso acontecer. Falamos com o vereador Moisés Mamarinho, um dos vereadores mais atuantes aqui na capital, na sessão desta terça-feira, dia 8 de junho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto